Ora viva, como é que é? Estamos aqui então com a nossa continuação do nosso EUROPEO 2032 Vamos então jogar contra a França nos oito anos de final Já foram os jogos todos, portanto, vamos jogar contra a Espanha nos quartos de final se ganharmos agora, portanto Vamos ter Ucrânia, Suécia, Itália, Inglaterra, Alemanha, Dinamarca e Espanha, Portugal ou Espanha, França Espero é que seja Espanha, Portugal, né, convinha, convinha não perder Chega, quer ver como é que isto está Oi, 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 está bacante-se, está bacante-se, está bacante-se Nice Ok, ok, ok Se calhar faço assim Ele faz, ele faz, não faz, 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 faz Faz muito bem, muito bem Muito bem Bora, fuck it Já cheguei com a França e ganhei, portanto É repetir a mesma shit Bora, caralhos Oi? Não, não é aqui, é aqui Só a dizer umas merdas e bota Vamos lá! Lá foi, Hernandes, Burfofana, Koundé, Thierry Camavinga, Varlet, Aouar, Scherck e Bilong E esse Bilong é o gajo do Newcastle, né? E há Não é o Ivers, mas, mas pronto Deixei-me já a dar aqui uma encorajeita Um remato para cada lado, 25 minutos Ah não Mais para a França Está equilibrado Bola longa, primeiro highlight do jogo Nem Fiden O Ivoa Hugo Félix Barbosa Rafael Leão Boa bola Dalô Cruzou! Ai! Trincão, quase Quase, quase, quase Ah mãe Um highlight na primeira parte é foda Nossa Intervalo 0-0 Está um jogo equilibrado e Pouco interessante Nós não fomos à baliza deles Eles já foram uma vez Têm mais exigir com menos remates Ah não Boa, bora Boa bola Cruzou! Nossa, muito comprido Trincão, vai lá Insiste Portugal Socorro, Rafael Luís Devolveu Boa bola Já está, já está Ai, nossa senhora Ponta pé da canta Pouco Félix Para ninguém Boa Trincão Não dei nada Hummm Hummm Encorajar Foda-se Trincão está num 6.3 Pedro Neto Mais Pouco Félix também não está Fá aqui dentro o irmão João Félix Mesala Ah tá Aliás, até faço Troco Bora, bora, caralho Bora Já temos mais exigir Já Temos mais remates E vamos a prolongamento Ah não Ah não Onde é que está o Eder, pá? Agora Era pôr o Eder Pós foder Nossa, isto vai a penaltis Mano, se eu perco em penaltis Eu passo-me Ponto a pé de boliza para a França Ah não, assim também não Assim também me passo Continua com a França Ou Poco Tira Bem Dio Costa seguro Bola na defesa Dá-lou Lá vai, dá-lou a jogada na esquerda Tem que ser O Nuno Mendes está lesionado Não joga mais Infelizmente Bem, vamos trocando bem a bola Pedro Neto Rafael Luís Outra vez Pedro Neto Que bola que tinha o Cavaleiro Cruzou Vamooo Rafael Leão Finalmente E mesmo no final da primeira parte Caralho, deu quase 3 minutos de compensação Que é isto? Vamos reduzir o ritmo Vamos fazer uma substituiçãozita Entre o Ruba Neves Eu não sei se tenho mais Eu curti a tirar o Dalló Mas acho que não dá Ah, dá Fiche Já agora também Se der Ok, não dá É só uma extra Manter o resol... Ah não Ah não Ah não Fuck you Fuck you Nem fodendo Foda-se Pô caralho Eia Não jogaram nada Meu Foda-se Não jogam nada Fucking hell Vamos a penaltis Eu estou foda- Ai Jesus Bem, estava a ver a minha vida a dar para trás Vamos a fucking penaltis Foda-se Que eu estou foda-se com isto Que eu estou foda-se Ah mãe, está ansioso Fucking hell Bora, 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 bora Ah não Não pode, meu Não pode ser Isto não pode acabar assim Bem que eu gosto da caralho Monstro Bora Ruben Ai Aquilo ia defendendo Bem Começou bem Defendo outra Fuck Ah não Vamos todos cansados para o jogo com a Espanha Se ganharmos Se ganharmos Ainda não está Ainda não acabou Vamos Monstro God pra caralho Temos que marcar mais um Caralho Vamos Que há uma vinga E eu gosto de defender dois Monstro Se ele defender agora também Ui, quase Quem é que é agora a marcar? Quem é que vai marcar? Quem é que vai marcar? É o carvalheiro Ih, eu chamava-lhe cavaleiro É carvalheiro Quer dia, carvalheiro Eu, carvalheiro Formação do leiria, vamo? AAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH SIIIIIIIIII Bem Eles bem Jogaram mais Jogaram mais o meu ovo Olha pra esta merda Foda-se Fou lá uma vez Sem saber nem escrever Ah, bem Desmotivei meia duzia de gajo Ai Vamos então jogar com a Espanha Ok, daqui a seis dias Ainda bem, foda-se Bem que precisamos de descansar Bem que precisamos de descansar Portanto vamos ter Espanha nos quartos de final Portanto siga, siga Ora cá estamos nós Quartos de final, Espanha-Portugal Fucking derby ibérico E o caralho Prontos Poucas alterações, o Dalo volta para a direita Está o TR do lado esquerdo O Scott está meio fedido Aliás está suspenso Portanto está completamente fedido O Nuno Mendes, 5 dias Epá, com sorte O Nuno Mendes joga a final Se lá chegarmos Pronto, mudei aqui para defesas laterais A atacar, vamos ver Só naquela Vamos lá, Espanha-Portugal Foi mais difícil deste jogo Na Nations League do que propriamente A final com a França Mas o jogo com a França também Agora foi complicado Não, fuck you Fuck you, man Fuck you Vamos lá, quartos de final Estádio Edgar Davids Ah, mãe E ninguém joga aqui É tipo Simplesmente Da seleção, I guess Então foi só para isto Ui, bem jogado Ui, bem jogado, caralho Dá alô Lá vai Que mal passe Nossa senhora Olha o contra-ataque Ah, mano Que golo de merda What the fuck Jesus fucking Christ Ah, mãe O que é que eu acabei de ver Acabei de ver uma cabala O que é que eu acabei de ver Mano, só está a dar Espanha, caralho Foda-se Já tenho que me passar com eles Ai, não Então, caralho Bora Ah, não Pronto, rip Vou de corner Eles querem Fucking hell Fuck off Ai, eu vou para o 4-2-4 Na segunda parte Estou-me a cagar Ah, não Ainda vamos elevar o outro Antes do intervalo Ai, que vão levar Que a puta da garrafa Foda-se Desmotivados o caralho Oh Estou-se a usar com esta merda O que é Hum, puta que pariu Epa Hum Fuck it Ah O que é que aqui não está O Banejo não está a jogar bem Trocam Aqui, assim Bora, caralho Reajão Foda-se Come on Temos highlight Bora Trincão Rafa Não acredito Outra vez arroz Outra vez fucking arroz Outro contra-ataque Ai, aquela recepção foi tão mal E mesmo assim Boa Ah Deu que costa a salvar Livre Bora, caralho Isso Pra frente, senhor Pra trás de mim já burra Bem Foda-se, meu O último passo é que Dá merda Pra frente, bora Isso Ah, mãe Por que é que o Rafaelinho fugiu da bola Tira-lhe Ai, Jesus Isso Nossa senhora Os gajos Acertam os passos todos É incrível É incrível É incrível Oh Não falham Um Não falham Um passo É impressionante É impressionante Nós passamos a bola Vai tudo pra eles Eles com o caralho Tem cola Tem ímãs Tem o caralho Que os foda Não jogamos um Um cu Um caralho Um foda-se Puta que pariu Fuck my life Um passo que eles não acertaram Foda-se Quem diria Até parece mentira Até parece mentira Vai em caralho Ah, falhou E falhou E falhou E falhou Filha da puta Meu Ah, puta Que pariu Pá puta Que pariu Meu Foda-se Pá puta Que os pariu Pá puta Que os pariu Foda-se Incrível Esta merda Incrível Incrível Ainda levamos outro Pumba Incrível 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 Ai, te fodei Mete o replay No caralho Pá Ah, puta Que pariu Foda-se Caguei Para esta merda Eu demito Ei, olha-me Este Cona Acho que já nem tenho Substituições Já foram Ah, foda-se Tem que pôr Nuno Mendes Caralhos Fodam Caguei Para esta merda Cinco minutos Para marcar Quatro Claro que não Nem um Caralho Nem um Nem um Eles têm Eles têm Ímãs Nas botas É o caralho Uma puta De uma vergonha Isto É, vão marcar Agora Agora que já Não vale a pena Agora que já Não conta E nem assim Caralho Nem assim Caralho Foda-se Valeu de muito Passar pela França Valeu de muito Ao menos Ganhámos a Nations League Ah, puta Que vos pariu Caralho Puta Que vos pariu Meu Se sou uma vergonha Para esta merda Uma puta De uma vergonha Para o caralho Para o caralho Estou para ver Se sou despedido Ou não Para já Ainda não Ah, mano Fuck off Nem isto Corre bem Na puta Da época Foda-se Foda-se Oh, puta Que pariu Caralho Enfim Tá-se Que a puta De nojo Ah, mano Caralhos Foda-se Como é que isto está Desempenho Já, vou Vou de cona Vou com o caralho Que safoda Também já Já estou Uma cagapa Vai, olhem A próxima época Vai ser a última Portanto É tudo ou nada Aqui no Deportivo A seleção Vou com o caralho Também não há nada Em 2033 Portanto, safoda Nations League I will fucking care Puta da taça da carica Do caralho Que os foda Ah, isso ganhamos Não interessa para nada Ganhamos O Europeu Ah, ah, ah Trilogério Contra a puta Da Espanha Meu Caralhos Fodam Mas já Voltamos no início Sei lá Se é no início Da época Se calhar É só a meio Caralhos Só quero ganhar A Champions Para acabar isto Sinceramente O campeonato já foi A taça já foi Já ganhamos uma conference Falta a puta Da Champions Enfim Temos 120 milhões Ou 100 milhões Ah 100 milhões Para gastar E foda-se Portanto, já Vemos-nos na próxima época Vai ser a última E... E puta que pariu esta merda Foda-se